Olá brasileiros espalhados pelo mundo! Vamos ver uma palavrinha hoje que não é comum a gente ver, pelo menos no Brasil era muito difícil eu ver isso, não vi em nenhum livro, inclusive, que é BEND. BEND, tanto pode ser verbo como pode ser um substantivo. Então vou dar uma olhadinha no significado deles e como sempre eu vou mudar, deixa eu ver aqui, vai ficar pequena num canto e mostrar para você em grandes letras o que significa BEND, que também é usado como BEND ON, quando está falando de um verbo. O BEND significa se empanturrar, se encher, comer ou beber ou fazer alguma coisa em excesso, muito mais do que aquilo que seria saudável para você fazer. Então vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos, porque tem várias formas, inclusive, expressões com a palavra BEND. BEND. On Easter, my sister would bend on chocolate and Coca-Cola until she was sick. Isso é verdade, viu? Acontecia mesmo. Então aqui o BEND foi usado como verbo BEND ON, que aí é se empanturrar de alguma coisa, se encher, ter uma compulsão por alguma coisa. Então aqui de novo foi usado BEND ON, mas ao invés de falar de comida, eu estou falando de bebida, beber em excesso. É muito comum você ouvir falar de BEND relacionado à bebida também. E nesse caso, o excesso, a compulsão pela bebida, por uma determinada bebida, fez com que ele arruinasse a festa da irmã. Quando eu falo aqui de BEND, significa comer ou beber ou fazer alguma coisa em extravagância, em excesso, por um curto período de tempo, que é ainda pior, porque você está consumindo um excesso de alguma coisa num tempo pequeno e o teu corpo não consegue trabalhar com tudo que está entrando dentro dele. Como verbo significava comer em excesso, beber em excesso, e agora eu vou falar do BEND como a palavra compulsão, que aí não é verbo. Então significa ter uma compulsão, uma farra por algo, uma extravagância por alguma coisa. Sempre reservado a um período curto para você consumir uma grande quantidade daquilo, seja lá do que você está consumindo. Exemplo, Carol went on an ice cream binge after her breakup. É comum a gente ver isso, eu nem sei porque que eles intitularam, deram essa preferência por sorvete. Cada vez que uma mulher termina o relacionamento, mostra ela nos filmes enchendo a cara de sorvete. Sei lá, porque eu não tenho esse tipo de vontade, eu acho estranho que que tenham e mesmo que tenha. Por que que é sempre sorvete? Por que que deram esse título ao sorvete de ser o curador aí dos dores do cotovelo? Não estou entendendo. Me expliquem, por favor. Josh went on a fast food binge and ended up having diarrhea. Ah, isso também aconteceu. Lógico que eu mudei o nome, mas isso aconteceu com um amigo meu que estava em São Paulo. A mãe dele foi viajar, ele não sabia cozinhar, então ele foi o tempo inteiro para fast food. Só que num determinado dia ele não estava com tempo de sair para comer, então ele passou o dia inteiro sem comer e foi comer só à noite. Encheu a cara de fast food e passou muito mal nas horas seguintes. Relacionado aí a expressões, a gente tem bend eating, bend drinking, bend watching e tem outros bend. Aí você encontra alguma coisa que a pessoa está fazendo em excesso e você pode juntar aí com a palavra bend. Você vai aprendendo com o tempo. Aqui eu vou dar uns exemplos. If you suffer from binge eating, I recommend you to read this book. Because of the dangerous nature of drinking, you should look for help immediately. Isso aqui eu tirei da internet. Confesso que eu já fiz isso. E aí, por último, eu vou falar da expressão bend and purge, que é muito comum para as pessoas que têm distúrbios alimentares mesmo. Pessoas, por exemplo, com bulimia. Bend and purging impair the body's natural digestive flow and can lead to serious disorders. Verdadeiro e triste também, né? Bem, aqui estão os exemplos relacionados à bend. Vocês, como eu disse anteriormente, não vão ver esta palavra comumente em livros das escolas de inglês. Isso não é comum. Mas vocês vão encontrar bastante esse tipo de coisa se pesquisarem na internet, com distúrbios alimentares, pessoas que têm problemas alcoólicos, pessoas que assistem filmes demais, né? Não é só Netflix, não. Pode ser agora o Amazon Prime, o Stars e outros que têm por aí, o Hulu. Mas a ideia aqui eu acho que ficou clara, né? Então, é você fazer uma coisa em excesso. Aliás, a única coisa que eu vou dizer que vocês podem fazer em excesso é assistir os meus vídeos. Dá like quando vocês assistirem, para me motivar a fazer mais diferentes vídeos para vocês. Compartilhe com os amigos. E não esqueçam, se você ainda não está inscrito no canal, se inscrevam, porque aí toda semana você vai ser avisado pelo próprio YouTube que tem um vídeo novo. Tá no Facebook? Não tem o aviso que eles dão semanalmente. Mas se você sempre parar para assistir e curtir ou deixar algum comentário, o Facebook vai entender que você está interessado nesse assunto e vai começar a mostrar com mais frequência para você. Então, essa é a aulinha de hoje e vejo vocês na semana que vem. Bye!